Olá, Paraíba! Bom dia! Está começando o programa Domingo na TV, aqui na TV Tambaú. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua audiência todos os domingos aqui na TV Tambaú. Eu estou muito feliz com a interação de vocês nas nossas redes sociais. Comente aí, compartilhe com toda a família e os amigos que todo domingo aqui na TV Tambaú tem um programa diferente, onde você vê histórias emocionantes, você se inspira com histórias de empreendedores de sucesso. Ah, e por falar em empreendedores de sucesso, vamos se inspirar porque está chegando o quadro No Topo. Salta aí! E hoje no quadro No Topo, nós vamos entrevistar o empresário na área de telecomunicações Gandhi. Ele vai contar para você uma história de luta, superação, mas que conseguiu trazer ele até o topo. Bem, começou aí há, primeiro que há uns 20 anos atrás. Eu acho que, na verdade, quando você nasce para ser empreendedor, isso já está no sangue, né? Está no DNA. Filho de pai e mãe pobre, né? Pobre mesmo, assim, de marré, marré. Então, foi eu que botei o apelido em Passa Fome, eu acho, né? Porque fome era lixo, aí o que acontece? Deu uma ideia de vender água sanitária, detergentes, essas coisas. E aí, deu muito certo. Aquilo na minha idade, 13, 14 anos, passei uns 3 anos. Mas aí, como eu era marceneiro, né? De pai e mãe, aí eu arrumei um emprego, um estágio no Sendak. Eu me lembro que, naquela época, eles apoiavam menores infratores. E aí, o que acontece? Esse pessoal ia para lá, ia aprender uma profissão. E aí, meu pai, ele conseguiu me encaixar lá, apesar de não ter cometido nenhum delito. Mas eu estava lá, no meio da turma, e aprendendo um pouco mais, tendo um diploma, de repente, de marcenaria, carpintaria. Chegando lá, conheci o diretor-geral daquela instituição, o seu João, o nome dele, que é uma supergente fina. Aí, ele me deu uma oportunidade, né? Ele disse, grande, depois, tu não me ajuda. Eu dou aula aqui, um turno, e tu daria aula ao outro turno. Eu tinha 16 para 17 anos. Aí, eu dando aula, aí, caramba, tu quero? Isso é claro que eu quero. É claro que eu quero, né? Foi meu primeiro salário, né? Salário, assim, bacana mesmo, assim, que eu recebi. Me lembro como hoje, R$ 95. Poxa vida, com esse R$ 95, o que eu vou fazer? Aí, como eu recebia, na época, um vale-transporte, eram dois, né? Um para casa, um para ir para o trabalho e um para voltar. E aí, eu passei a ficar dois expedientes lá, e passei a estudar à noite. Eu recebia quatro vale-transporte. Com os vale-transporte, dois, eu comprava almoço, certo? E com os R$ 95, eu comprei uma bicicleta. Enfim, o que eu apurava de manhã, tinha que gastar à noite com papel, e com alimentação, e com tudo mais. Conta um pouquinho para a gente, quanto tempo já de Fibratel aqui em João Pessoa? Como é que está hoje a sua empresa? É, Fibratel hoje tem um pouco mais de seis anos, né? A gente já tem uma certa estrutura na grande João Pessoa, na verdade, né? Hoje a gente já atende a nível de grande João Pessoa, desde Cabedelo à Santa Rita, certo? Estrutura 100% fibra ótica. Temos uma equipe 100% qualificada, pessoas que têm um know-how muito grande para fazer esse serviço que vinha acontecendo. E quantas famílias, assim, em questão de gerar emprego, quantas pessoas hoje trabalham na Fibratel? É, sobre essa questão de quantas pessoas necessitam da Fibratel, hoje, assim, eu trago isso até como um peso muito grande nas minhas costas, comentando com os meninos, né? Porque, assim, direto, a gente tem aqui empregado um pouco mais de 36 pessoas, né? São os empregos diretos. E aí tem os indiretos, que são aquelas pessoas que é terceirizado. Os prestadores de serviço. Os prestadores de serviço, que tem bastante, são três ou quatro empresas prestadoras de serviço, que faz para a gente serviço de lançamento, infraestrutura. E aí a gente tem motoboy, a gente tem uma equipe elétrica que vai lá, isso ocorre, tudo isso são terceirizados, né? Eles não são aquelas pessoas efetivo, né? Da Fibratel. A Fibratel, assim, ela tem planos futuros para ter um alcance maior, sair da grande de uma pessoa e ficar a nível estadual, a nível de Paraíba? Sim, sim, sim. Hoje, a gente já vem montando, né? Se preparando estruturalmente, né? A gente vem se preparando para mais uma evolução, né? A gente já tem um braço muito forte, né? Que são em outros estados, Fortaleza e Recife. E aí o que acontece? O intuito é que a gente leve essa estrutura hoje para esses outros estados. E qual é a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo, que tem um sonho, que está na luta aí? Qual o recado que você deixa para essas pessoas? É persistência. Persista muito que você, com certeza, também vai conseguir. E no quadro No Topo de hoje, tivemos a participação do empresário Gandhi na área de telecomunicações que contou sua história de luta, fé e muita determinação. Cícero, agora é com você. Vamos fazer uma pequena pausa para o quadro. O que tem na cidade e já já eu volto. Sai daí! Eita, pessoal! Estou aqui na Artimix, aqui em João Pessoa. Estou malzinho. Olha, eu vou dar logo o endereço aqui para você não se perder. Você vem pela Epitácio, entra ao lado da concessionária Três Irmãos, ao lado da Casa das Estátuas. Tem a Artimix para você fazer impressões. E olha a promoção. Tem banner, banner de 1,20 por 80 em lona por apenas 35 reais a unidade. E o melhor, a entrega em até 24 horas. Você não pode perder. Olha, está se formando? A turma de faculdade, os colégios, aniversários. Quer imprimir um banner rapidinho? A Artimix faz para você. Atenção, pessoal. O banner, o tamanho é 1,20 por 80. 1,20 por 80. É gigante, viu? Por apenas 35 reais a unidade. E a entrega em até 24 horas. Não dá para perder. Está aqui, olha. O banner. O que você faz agora? Você liga para cá. Você liga. O telefone está aí, olha. 8,760-4444-98760-4444. Liga para a Artimix e aproveita. Banner, é só 35 reais e mais nada. E a entrega em até 24 horas. Então, malzinho, ao lado... Entra aqui, olha. Concessionária, três irmãos. Ao lado da Casa das Estátuas Artimix. Já, pessoal, vem para cá. Vem, vem que eu estou vindo. Pessoal, o Domingo na TV tem uma dica especial para você que trabalha o dia inteiro e chega em casa cansado e na hora de dormir, liga aquele ventilador, fica fazendo barulho danado. Você não liga o ar-condicionado. Por quê? Tem medo da conta de energia vir, olha, desse tamanho. Por isso, a dica é preciosa da Casa Solar. Diego, é possível você ligar o ar-condicionado a noite inteira e não se preocupar com a conta de energia? Então, um sistema solar da Casa Solar, a sua conta pode cair para algo em torno de 30 reais. Você que paga mil, dois mil, três mil. Você dona de casa que tem a conta de energia como um maior custo do seu orçamento. Então, procure a gente que a gente tem a solução para você. Ligue agora que a gente atende imediatamente. 8880-2123. Pessoal, está vendo que dica bacana? Então, o telefone está aí na tela. Ligue agora. 8880-2123. Ligue agora. Final do ano chegando, época de mudança, de muita renovação. E a dica de hoje são as tintas da Divercor. Com um painel que tem dezenas de cores, desde as mais vibrantes, as tão lindas Candy Colors, você encontra na Divercor. E você, lojista, que ainda não tem os nossos produtos, o telefone está aqui na tela. Temos tintas, massa corrida externa e interna, e selador acrílico só da Divercor. Você, consumidor, exija essa marca. Divercor, mais cor para a sua vida. É hora de falar da Superchoque, uma escola especializada nos cursos de elétrica, eletrônica e tecnologia. A escola que dá a você a possibilidade de ganhar até 6 mil reais por mês consertando um celular por dia. Já formamos mais de mil alunos, então vamos conhecer mais da escola com ele. Fala, André. É isso aí, Cícero. A gente tem a melhor estrutura da Paraíba, os equipamentos são novos e as bancadas são exclusivas. Um aluno por bancada. Durante os domingos aqui, a gente vai apresentar para você todos os nossos cursos. Você quer saber mais? Ó, o WhatsApp está aí para você poder ligar para a gente e amanhã a gente vai te retornar. Matrícula, material e fardamento gratuito para você que manda mensagem hoje, hein? Então vai lá. WhatsApp aqui embaixo, amanhã a gente te responde. Mais utilidades, tudo para você. Cadeira sem braço de R$ 24,99 por R$ 19,99. Mesa de R$ 59,99 por R$ 44,99.